Agora, coloquei aqui o seguinte, mandei-o e mandei-lhe. O pronome oblíquo, ele só vai ter função de objeto, de complemento, objeto direto. A gente vai ver que é o complemento sem preposição, quando for o, a, o, e, a. Quando for lhe, ele não vai ter função do sujeito. Ele vai ser objeto indireto do nome. Quando for verbo, mais o pronome oblíquo lhe, é porque esse lhe cumpre função de objeto indireto. Então, nessa nossa situação primária aqui, de pronome oblíquo como sujeito, só vai funcionar o... Mandei isso aí. Mandei, tá errado. Porque aqui é como se ele tivesse um objeto indireto, que tem preposição, e que a gente não tem preposição. Certo? E aí a gente vem para o que a gente chama de sujeito oculto. A gente tem aí três possibilidades de nome, né? Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Por que oculto? Porque ele não está exposto. Ele não está aparente. Ele está implícito. Por que elíptico? Porque elíptico é uma coisa que está escondida. Elipse da palavra. A palavra foi omitida, foi escondida. E por que desinencial? Porque é a partir da desinência verbal que você consegue achar o sujeito. Então, olha só. Encontramos uma mãe. Qual é o sujeito? Nós. Só que ele está o quê? Oculto. E como é que eu sei que é nós? Por conta da desinência do verbo. Sei que o verbo encontrar está conjugado pela terceira pessoa do rural. Certo? É preciso ter cuidado com as plantas. Sem dedicação, não crescem. Olha só. Sem dedicação, não crescem. Qual é o sujeito? Sem dedicação, não crescem. Sem dedicação, elas não crescem. Quem é o elas? As plantas. Mas aqui, eu tenho a elipse do pronome elas, que é um pronome anafórico aqui. Faz referência ao que veio antes. As plantas estão sem dedicação. Elas não crescem. Aqui, olha. Está oculto. Consultei meus advogados. Disseram que sou culpado. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Eu. Sei pela desinência, né? Eu consultei meus advogados. Sujeito oculto. Disseram que sou culpado. Qual é o sujeito dessa oração aqui? Eles. Eles quem? Meus advogados. Mas também é o sujeito oculto. Certo? E aí, a gente vem para o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Posso apagar aqui, gente? Vou tirar foto. O sujeito indeterminado, a gente fala que é o sujeito fofoqueiro. Por que o sujeito do fofoqueiro? Quando alguém fala assim, ó. Ó. Me falaram que você fez isso e isso, hein? Quem te falaram? Não sei. Sei que falaram. Né? Falaram. Fizeram alguma coisa errada aqui. Quem fizeram? Eu sei. Sei que fizeram. Então, a gente nunca se direciona. Porque aqui, ele de fato nunca está rimando. Eu não sei quem é. Eu sei que alguém fez alguma coisa. Eu sei que há uma declaração sobre alguém. Mas eu não sei quem é. É diferente do oculto. Do oculto, eu sei quem é. Ele não está ali. Mas eu sei que tem. Sei quem é. Aqui, você não sabe quem é. Certo? Vou colocar alguns exemplos aí. Para a gente diferenciar. Eu não sei quem é, ele vai. Eu não sei quem é, ele vai. Eu sei quem é, ele vai. Eu sei quem é, ele vai. Eu sei quem é, ele vai. Obrigado.